Está tudo pronto para a partida. Atenção, foi dada a partida para o Investec Vox versão 2020, Grupo 1 e Ford Epson na Grã-Bretanha. Vai tomar a ponta, Tiempo Vuela. Tiempo Vuela tem a ponta por dentro para Pesion correndo em segunda. Dois corpos, Queen Danners correndo em terceiro com Baranistar. Baranistar tomou a terceira, Queen Danners que se abraçou para o quarto. Dois corpos, Frankry Darlene correndo em quinto, Love, correndo lá por dentro em sexto, Good One, corre em sétimo, para a colocação, Anister Bond, segue ponteando, Tiempo Vuela, Tiempo Vuela ponteando, Pesion na segunda colocação, três, quatro, cinco e vários. A competidora Baranistar correndo em terceiro com Queen Danners correndo em quarto, em quinto, corre Frankry Darlene por junto à cerca interna, Love, correndo lá por fora de Cana Branca em sexto, Good One, em sétimo, Anister Bond, na última colocação. Na ponta, Tiempo Vuela, esse é um investe que o Oaks, versão dos presentes de Grupo 1, as duas da frente tiraram vários corpos de vantagem, Tiempo Vuela tem a ponta, cabeça de vantagem, Pesion corre em segunda, vários e vários e vários corpos, Baranistar em terceiro a dois, Queen Danners correndo em quarto, Frankry Darlene, quinto, Love, em sexto, Anister Bond, corre em sétimo, Good One, na última colocação. E a ponteira, Tiempo Vuela, tem apenas cabeça para Pesion, correndo em segunda, vários e vários e vários corpos de vantagem, a competidora Baranistar correndo em quarto, Queen Danners correndo em quinto, Anister Bond, passou para a sítio, Frankry Darlene, sétimo, Love, Gold One, e a ponteira, Tiempo Vuela por junto à cerca interna, Tiempo Vuela, agora Pesion por todos lados, as duas são brigando, cabeça por cabeça, Pesion vai sacando cabeça pela linha, dois pescoços de vantagem, meio corvo de vantagem, tenta voltar, portanto, Tiempo Vuela, aparece de golpe, Anister Bond, tomando a terceira, em quarto, Baranistar, em quinto, Love, em sexto, corre Queen Danners, contorna a curva de chegada, entram pela reta, Pesion, tirou meio corvo, tirou um corvo de vantagem, vai abrindo dois, Tiempo Vuela nos paus em segunda, avançando, Simone tomando a terceira, Love passou para a quarta e forte, tenta a terceira na ponta, vai dominando, Anister Bond, Anister Bond, Love, um passo a brigar, Anister Bond, tem a ponta, Love corre em segundo, vem voando por fora, Frankry Darlene, Love dominou pelo centro, cara branca, livre a cabeça, pescoço, meu corpo, um corpo inteiro, Anister Bond, corre em segundo, vem voando aqui por fora, Frankry Darlene, correndo em terceiro, na ponta, Love, Love largou dali, quatro, cinco, seis, sete, vários corpos, Anister Bond, segundo, Frankry Darlene, terceiro, aparecendo, Queen Danners, passando pela quarta, na ponta, Love, disparadona, já não perda, vai, 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 investe a cruz, versão 2020, com vários corpos, enorme facilidade, cruzou a faixa final, Esparadona em primeiro, Love, Anister Bond, Frankry Darlene, Queen Danners, Pesion, Banes, Tiempo Vuela, Venceu, femenação de três anos, irlandesa, galileu, Tiempo Vuela, venceu, femenação de três anos, irlandesa, galileu, Tiempo Vuela,